Convistar é lei, perseverei, eu sempre confiei, até a pede passou Sou gabião de fogo, filho do pai de santo, eu visto o manto pra cobiça não pegar É lá andar no jogo, todo ouro é pouco, segredo é sufoco pra te decifrar Ele levanta a mão geral, geral, geral! Segue nessa bala, calma que vai virar Mata-se cara no té Mata-se cara no té Mata-se cara no té Mata-se cara no té Posso tá ligado né meu mano que agora eu vou rimando com certeza esse otário se longe Eu acho mano que agora o Pilade tá exagerando no fast food então Posso tá ligado né meu mano faço freestyle que aí mano é porcaria Quando eu tá no B não vou te deter porque a batalha é caloria Cala sua boca que eu te bato fazendo meu freestyle tá ligado mano esse é o aterfato Só que na batalha eu sumi linguine tipo o ratatuito é bula lá rato rato cê não pega Tá ligado mano eu faço freestyle agora rima que assemelhe Cê fala que ele tá exagerando no fast food mas não é você que tá pagando a comida dele Cala sua boca camarada rimando agora mano cê sabe nem alicate porque você rima assim Tá parecendo o mic na música lamandra que você tá ligado Vou desbancar sem maldade rimando eu sou freestyleiro E o L cê sumiu e voltou parecendo o pai do Kiko Mairieiro Ei ei eu não tava sumido não eu sou o pai do Kiko e você fica puto rap não é produto Eu não tava sumido eu tava morando em Acapulco Ei cê tá ligado eu faço a minha levada DJ City abaixa o beat esse daqui é de que sai judiado Eu moro em Acapulco eu moro em Santos e agora cê leva a vaia sabe porque vacilão eu sou chorão Meu escritório é na praia truta então você vai perder sabe porque a rima aqui é a light Truta você não é bom no rap como cê rima são os loucos sabe Ah é o Charlie que é do Charlie Brown eu te bato a rima que é do caule O Charlie é do Charlie Brown cê toma chocolate na batalha você é o Charlie Brownie Brownie eu te bato truta fazendo freestyle você tá ligado mano que é na rede Muito engraçado você falou do Kiko vou bater na sua cabeça cê vai chorando na parede Ele não é da marinha é do exército vai virar freguês Foi pro exército ficou dois anos só que a mina dele tava grávida de três meses Eu esqueci o que ia falar mas eu vou cantar e quebrar esses cara Eu não sou a Kiara mas eu vou desbancar até porque murro na sua cara Não entendi o que cê tá falando meu mano aqui comigo Acho que essas palavras sua é do exército porque nunca faz sentido Cê quer falar de exército sabe que eu faço improvisação A sua mina tava no exército ela é campeã de flexão Eita Ai 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 Falou da minha mina não falou nada parce Você falou da dele parce Rapaziada primeiro round porque começou Muito barulho aí barzinho mas Porra Ae muito barulho barzinho mas DJ ai brinquedo LC e Vini Rapaziada ajuda a nós ai por favor mano Tá não mas vamos ajudar ai por favor véi Ae GA e brinquedo LC e Vini GA e brinquedo 1x0 quem terminou começa por favor Ok E aí vai chover fudeu Ok 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 Levanta a mão rapaziada Vem 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 Chega lá Chega lá Chega lá Chega lá Chega lá Chega lá E aí Vem assim ó Vem assim ó Vem assim ó Vem assim ó Vem assim vem assim Vem assim Vem assim Ok Ok Deixa eu pensar aqui Já pensei Ei Vem 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 Um! 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 Vamos lá, Geraldo. A batalha não é home. Um! Dois! Três! Vamos lá! Vamos lá! Vai tomar no cu todo mundo. Dando continuidade. GA e brinquedo. Versus Vini e LC. Dá um a zero pro GA e o brinquedo. Quem terminou começa. Tá no máximo? Não sei. Gera a cama pra cima e a família. Gera o silêncio. Uou! 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 Pate-se cara no trefe! Ei! Pate-se cara no trefe! Ei! Pate-se cara no trefe! Ei! 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 Ai! Pate-se cara no trefe! Ei! Pate-se cara no trefe! Pate-se cara no trefe! Ei! 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 Ele tinha falado de exército. Tá ligado, meu parço? Que agora eu rimo pros viés. Quer falar de exército e você no CT do Palmeiras. Com Gustavo Scarborough você foi e pagou dez. E aí! Tá ligado, mano? Tá chovendo. Você é meu freguês, que pena que não vai ver pro viaduto Essa é a única chance de ele tomar um banho pela primeira vez Eu falei que ele é o marinheiro e mano, meu mano, ele é mané Demorou uma hora pra chegar, ele pegou a arca de noé Você vai beber para o GA, até porque hoje você se esconde Ele falou do Gustavo Scarborough, mas o LC jogou aonde? Ei, eu peguei a arca de noé, só que minha rima não demora Vamos embora, eu peguei a arca de noé e esqueço os animó aqui fora Mano, mano, eu peguei a arca de noé Você é MC, mas você tá ligado que você não comprova sua fé Só que você não entende de biologia, sabe por que não joga no campo Você no noé, ele juntou um casal, só que o orangotango não junta com o orangotango Só que eu errei, tá ligado, mano, que agora eu vou avante Só que na verdade eu vou consertar, o mico e o leão não junta com o elefante Mano, você tá ligado, eu fazendo minha rima, agora mano, desaponta É a arca de noé, você não entrou na arca porque alienígena nunca conta Tá ligado, eu faço rimando, agora mano, nunca conta Graçado, você falou de noé, se ele chegou atrasado, me desculpa, isso não é da sua conta Aí, o cara tava perdendo, rimando, meu mano, você tá ligado, tô organizando uma breja O cara tava perdendo, começou a chover, já sei quem enfiou o outro pra igreja Você é MC, você tá ligado, meu mano, que você é muito fraco Isso é criatividade, o cérebro é opaco, porque pra rimar você é muito fraco Começou a chover, só que eu causo seu fim É que eu só sou Ghost Wars, eu sou o Pedro que escreve as post-line pra mim Eu amo, você sabe, meu mano, no discernimento, tenho talento Minha força é tão foda que eu tenho poder de mudar o tempo Eu sou a boca, meu mano, falou até que muda o tempo Quem escreveu minha letra foi Moisés, então eu chamei de 10 mandamento Truca, você tá ligado, faço pra instalear, agora seca o olho Só que na batalha, essa é a praga, pro farol te mandar um piolho Terceiro! 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 Pode, pode Quem que vai ser? GA vs LC! Terceiro round, família! Você começa? GA começa! Pô, meu cabelo tá mal zoado, pai Chega com nós, todo mundo, família, na unidade, né, velho Já começa? Já começa Vai, vai Assim ó Isso é batalha da aldeia Invade na cena Tudo que vai e volta Menos a morena Batalha da aldeia Invade na cena Tudo que vai e volta Menos a morena Vou, 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 vou Hei, heymano Ele falou até de São Pedro Sem maldade você desacredita Na verdade você é o Bambam Vai me ganhar chapado de Pedrita Mano, você não me ganha Cê tá ligado que senta de Dengo Na camisa dentro tem um Flamingo Vai perder o Bruno Henrique do Flamengo Eu não vou perder, meu mano, MC de merda, eu causo queda Eu não fumo a pedrisa, você que curte o pré dela lá na bica de pedra Eu não me grita, meu mano, sabe o verso, agita, meu mano Quando você tá rimando, eu calo Cala sua boca, mano, tá ligado, força que você é muito fraco Vou demonstrando, mano, que rimando, esse cara é muito opaco Só que na verdade, mano, você tá ligado Que você não é um fantasma e fantasma Cala a boca, erra e cai, cuspe de polo canto, você tem um orgasmo Cala sua boca, você é covarde, você inveja o canto Pô, eu queria também ser amigo do espirante Cala sua boca, camarada, rimando, agora, mano, você tá ligado Que eu digo, o peito rimando, tá ligado, tá ligado O LC, caralho, você é muito lindo Mano, porque você baba o ovo do cara, rimando agora na moral Dava pode fazer de Bruno Flamengo Porque hoje pra você é fatal É, tá ligado, vou me calar Porque meu verso não se arrependeu Posso só rimar, tá ligado Que até meu suporte é melhor que o verso que é seu E boa, tá ligado Só que cê tá ligado, meu mano, não é tendência Eu sei que eu sou sua referência Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Hoje eu virei o Vanja Rock Por isso que eu te mato, eletrocutado Segue sem ter de meu mano Só que você sabe que você é nefistaleiro Nem com a camisa do MC da laboratório Você vai ser do bueiro Só que eu sou fã de Tupac Na rima eu faço meu fim Me mata, eletrocutado Que eu vou ficar igual um choque Tico Aqui na improvisada Você tá eletrocutado Só porque botou o dedo na tomada? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do G.A. L.C. L.C. e Vini, próxima fase Barulho aí pro brinquedo pro G.A. L.C.